Eu estou aqui na minha querida Campininha, nossa querida e amada Campininha das Flores, setor Campinas. E a gente veio aqui para contar uma história de honestidade. É sempre bom a gente falar de tantos problemas, tantas coisas ruins que acontecem, por isso é bom a gente mostrar exemplos de pessoas que ainda carregam consigo aquela questão da honestidade, da seriedade que todos nós deveríamos ter. Pois é, a história é mais ou menos assim. A dona Quitéria mora aqui no condomínio das Campinas. Ela tinha ido, na quarta-feira à noite, para o culto. Estava voltando da igreja, aqui a pé, pela rua Sergipe, quando, na esquina do cruzamento com a Benjamin Constant, aqui fica o Colégio Pedro Gomes, muito conhecido aqui na região, em toda Goiânia, ela estava virando a esquina para chegar no apartamento onde ela mora, quando, bem nesse ponto, ela se deparou com uma quantia em dinheiro no chão. Agora está no envelope, só que não estava. Estavam as notas juntas no chão, sem nenhum documento, nada que identificasse o dono, nenhum boleto para pagar junto. Então, ela parou, olhou aquilo e resolveu pegar. Claro, estava no chão, pegou. E aí, ela poderia muito bem ter enfiado no bolso e ido embora, para casa ficado com o dinheiro. Mas aí, ela estaria fazendo o errado. Como é que foi, dona Quitéria, quando a senhora encontrou essa quantia em dinheiro? Eu peguei o dinheiro, o pacote de dinheiro, e entrei para dentro. Não falei nada na portaria, nem nada, entrei com o dinheiro. Daí, cheguei lá dentro de casa, conversei com o meu irmão, falei assim, olha aqui, Joãozinho, achei essa quantia de dinheiro ali. Amanhã, eu vou ligar para a Record, para a Record me ajudar a achar quem perdeu esse dinheiro. E é isso que nós temos que fazer. Porque o que é da gente, é da gente, o que é dos outros, é dos outros. Porque até um real que nós pede, faz falta, não é verdade? Em momento nenhum, a senhora pensou em ficar com o dinheiro? Não, em momento nenhum, devolver para o dono. O que a senhora pensou quando viu esse dinheiro aqui? Seria de alguém pagar alguma conta? Poderia estar em dificuldade? Sim, é verdade. Eu pensei que o dinheiro é dele, a vez tinha que pagar uma conta, a vez tinha que fazer uma compra para casa, né? Com essa crise que nós estamos, nós temos que devolver o que é dos outros, toda a nossa vida. Mas o dinheiro, pessoal, está aqui no envelope. Por quê? A gente não vai falar a quantia, nem quantas cédulas, nem que valores, nem se é cédula de 100, 50, 20, 10, 5, 2 reais, que cédula de 1 real não existe mais. E vai ter de 200 agora, mas não saiu ainda. E aí a gente não vai falar. Por quê? Porque tem muita gente que é desonesta, tem muita gente que não tem essa nobreza, igual a dona Quitéria teve, de devolver o dinheiro para o dono. Vai ligar às vezes, né? Perguntando aí e tal, tal. Então nós não vamos falar, não. Para receber, para pegar o dinheiro que perdeu, é só falando certinho as notas, a quantidade, tudo e tal. Ok? Sim. Então eu queria que a senhora passasse o telefone para o pessoal que está em casa, para quem perdeu, puder ligar para a senhora, falar tudo certinho, se identificar e tudo. Sim. E levar o dinheiro de volta. O meu telefone é 984-37-34 e 37 de novo. 984-37-34 e 37 de novo. É isso? É. Então está anotado aí embaixo, falar com a dona Quitéria, se você perdeu o dinheiro, coração bom dela, ela vai entregar. Está aqui, entrega para a pessoa, tá? Olha só.